Olá, brasileiros espalhados pelo mundo! Vocês sabem como dizer deixar quieto, deixar para lá em inglês? Hoje eu vou dar mais algumas expressões, não só essa, então assiste o vídeo até o final para ver as outras expressões, mas eu vou começar dessa, contando um caos que está acontecendo aqui com a minha família americana. A gente pensa que a nossa família tem problemas, que é a pior de todas, e aí a gente vê em comparação que tem muitas famílias com problemas piores. A minha família aqui dos Estados Unidos tem um monte de problemas, muito mais problemas do que tem a minha família do Brasil, e muito mais graves, inclusive. E aos poucos, né, eu vou contando o que eu posso contar, eu vou contando aqui. Lógico que muita coisa eu simplesmente não posso contar ou não posso dar nomes, porque vai acabar gerando conflitos na família. Então, eu conto o que eu posso, aos pouquinhos. Mas vamos lá, essa semana teve uma briga generalizada, que começou aqui, né, no SMS, que eles usam aqui, é muito incomum eles ficarem usando o WhatsApp, eles fazem grupinhos dentro, né, os grupinhos de SMS, e assim eles vão se correspondendo. Então, tem o grupinho da família, e uma das minhas cunhadas, os pais dela que moram num outro estado, vieram pra cá pra passar um mês de férias. Já fica aquela coisa assim, um pouco estressante, porque um mês inteiro, aliás, um mês e dez dias que eles estão aqui, é muito tempo, deixa as pessoas meio estressadas. E como tem criança na família, tudo, então aí fica um pouquinho pior a situação. Bom, esse final de semana, que é o último final de semana dessa família aqui, em Fênix, eles decidiram ir pra uma partida de beisebol. Então, vou jogar aqui atrás, pra eu poder colocar meu apoio. E pra isso, eles decidiram que as crianças, eles deixariam pra outra pessoa cuidar. Aqui, principalmente quando tem criança muito pequena, que ainda não teve uma nene, alguma coisa assim, eles não, eles têm medo de deixar com estranho, assim como no Brasil, então pediram pelo grupinho, se alguém da família que não fosse ao jogo, pudesse cuidar das crianças. E eu me ofereci, né? Eu tô aqui em casa, estive a trabalhar de manhã, eu me ofereci. Ao mesmo tempo que eu me ofereci, isso após ler tudo certinho. Então, a pessoa disse o seguinte, olha, nós adultos estamos indo pra essa partida de beisebol, que é uma partida importante e tal, mas nós vamos beber. Então, é hot dog beer o tempo inteiro pra eles, durante o jogo, antes do jogo, depois do jogo. Então, eles disseram o seguinte, ninguém vai de carro próprio, nós vamos de Uber, vamos até lá e o retorno também é Uber. Então, as pessoas, a pessoa que for cuidar das crianças vai ter que ficar aqui na minha casa, porque eu não vou ter condição de dirigir, inclusive, pra levar depois essa pessoa pra casa. Então, a pessoa vai ter que vir com o próprio carro. Bem, eu me ofereci e disse o seguinte, ou o Steve me leva, ou eu vou de Uber, volto de Uber, não tem problema também. Né? Eles me ajudaram tanto, então não custa eu ajudá-los. E aí, nossa, que legal, você pode vir mesmo, olha, tem que estar aqui por volta de, né? Um pouco antes do meio-dia, que é o horário que a gente vai sair, e a gente retorna lá pelas quatro e meia, cinco horas da tarde, sem problemas. A hora que eu disse que eu podia ir, entrou uma outra pessoa, que é a irmã desse cara, que tava pedindo ajuda, e disse, por que você não traz as crianças aqui na minha casa? Porque tem outras crianças aqui, inclusive da mesma idade dessas, e aí eles vão ficar brincando, né, desenhando, essas coisas, vai ser muito divertido, traga-os aqui. E o cara, de novo, colocou, acho que você não leu a minha mensagem anterior, eu tô explicando que eu não tenho condição de ficar levando aí, porque depois do jogo eu vou tá bêbado, e eu não tenho condição de ir dirigindo até aí pra pegar essa criança, ou as crianças, né? Aliás, os outros que estavam envolvidos, que tem as crianças que vão ficar tudo na mesma casa, também tá tudo meio bêbados. Então, não, não vai ser dessa forma. Ficou parada essa situação dois dias seguidos, e aí ontem o Steve chegou do trabalho e perguntou, você vai pra casa deles pra cuidar das crianças? Eu falei, ó, ninguém falou mais nada, eu acho que a irmã vai ficar responsável pelas crianças, tá bom? De toda forma, como ninguém tinha falado nada, eu fiquei meio com consciência pesada e coloquei de novo uma mensagenzinha, fulano, olha, se você não encontrou ninguém pra ficar com as crianças, eu quero reiterar que eu posso ficar com eles, tá? Não se sinta mal em me pedir, vai ser um prazer eu ficar com eles, eles vão fazer companhia pra mim enquanto o Steve tá trabalhando. Ele imediatamente respondeu, eu falei, nossa, que bom, Vânia, que você se ofereceu, porque até agora realmente não tinha ninguém que poderia vir aqui em casa, frisou de novo, que poderia vir aqui em casa ficar com as crianças. Eu vou. Aí entrou um sobrinho desta que tinha se oferecido também, que é a irmã do cara que tava pedindo ajuda. Você tá desmerecendo, você tá se desfazendo da sua própria irmã, minha tia, ela se ofereceu pra cuidar das crianças, e você tá sendo completamente irresponsável, umas palavras que não tinha nada a ver, inclusive, irresponsável, mal agradecido, blá, 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 e um monte de coisa. E aí eu entrei com a mensagem, fulano, vai nas mensagens de dois dias atrás e lê, tá escrito lá que eles vão tá bêbados, que não tem condição de buscar as crianças depois na casa da irmã. Mas ela tem carro, ela pode muito bem ir aí, buscar as crianças, levar pra casa dela e depois levar de volta. Aí fica aquela coisa, teve dois dias pra ela se oferecer, porque ela leu as mensagens, teve dois dias pra ela poder dizer, olha, se quiser eu vou buscar as crianças e depois vou levá-las de volta. Ela não se ofereceu pra fazer isso. E o dono das crianças ainda comentou, olha, eu deixei muito claro que a gente vai tá bêbado, que não tem condição de buscar as crianças. E a pessoa, né, a minha irmã, viu as mensagens e em nenhum momento ela se ofereceu pra vir aqui buscar as crianças. E eu acho que seria exigir demais da minha parte, né, forçá-la a vir aqui e depois trazer de volta. Ela vai ter um monte de gente na casa dela, não pode sair, simplesmente abandonar as visitas pra vir buscar essas crianças. Então, por isso que a gente tá dando preferência pra Vânia, porque ela disse que pode vir até aqui. Meu Deus, você tá quebrando o coração da minha tia. Isso não é coisa que se faça. Nunca mais peça nada pra ela se você precisar. E blá, blá, blá. E falou, e falou, e falou. Eu entrei e falei, gente, eu não queria causar toda essa discórdia. Eu só me ofereci porque eu vi que não tinha ninguém ainda que tinha dito que poderia, por exemplo, buscar as crianças. Eu não sei a que distância a irmã dele mora da casa dele. Então, eu só fiz essa sugestão. Mas, pelo amor de Deus, se a irmã quer... E ela colocou de novo, ela copiou e colou a mesma mensagem. Por favor, traga as crianças aqui e tal, tal, tal. Então, quer dizer, ela não quer ir buscar. Ela quer que leve até a casa dela. Eu só me ofereci de novo, me desculpei, disse que não queria causar nenhuma intriga e usei a expressão deixa quieto. A expressão deixa quieto, deixa pra lá em inglês é never mind. Então, foi isso que eu fiz. Never mind, I'm sorry. Pensei que dali pra frente a situação tava resolvida, não tinha mais problema, eles iam conversar, né? Irmão e irmã iam decidir o que fazer e pronto. Quando eu voltei, o meu celular tinha tanta mensagem, mas tanta mensagem que eu não sabia nem onde tava mais o começo. Fui lá ver o começo e, de novo, tava esse sobrinho lá falando um monte, desrespeitosamente, falando do tio, acusando o tio, disse, você deve ser um autista, não tá, só pensa em você, não tá vendo as outras pessoas ao redor, o quanto que você tá magoando a minha tia, isso não é só coisa que se faça, blá, blá, blá. E ela mesma entrou e falou, não, imagina, olha, não estou magoada, mas também dando uma de vítima. Não estou magoada. E também disse, deixa pra lá, never mind. Não adiantou. O sujeito continuou, aí a gente fala, he went ballistic, né? Começou a atirar pra todo lado, aí ele começou a falar um monte pra todo mundo. E tudo porque ele pediu, can you lend me ten bucks? Né, na verdade não era ten bucks, era muito mais que ele tava pedindo, depois de agredido o tio. Eu não sabia que ele já tinha pedido emprestado dinheiro pro tio. Então, can you lend me ten bucks? Ten bucks, dez pratas? Ou, né, o jeito mais informal de falar de dinheiro. E o tio respondeu, again, you still owe me money. Porque já tinha pedido empréstimo no passado, não pagou ainda. E aí, nossa, virou um show de atirar pedras e de falar coisas. Eu não sabia, eu fiquei quieta, eu fiz de conta que ele não tava nem ali mesmo, graças a Deus era uma mensagem, porque eu ia ter que fazer cara de paisagem se eu tivesse ali ao vivo. Aí a mãe deste sobrinho entrou no meio e usou a expressão é melhor deixar quieto, é melhor esquecer isso. E significa you better leave it alone, né? Para de tocar nesse assunto, para de falar nisso, you better leave it alone. Não aconteceu isso, e aí ele foi muito pontual em algum problema, em uma coisa do passado do tio. E a família inteira resolveu dizer não entra nesse assunto, porque aí vai... A situação vai ficar muito, muito séria. Então, não entra nesse assunto, é don't go there. E esse don't go there foi especialmente porque aí entrou, né? Ele mencionou uma outra pessoa, uma terceira pessoa, e aí várias pessoas ao mesmo tempo mandando a seguinte mensagem para ele, que é não mexa com quem está quieto, porque se ele resolvesse realmente jogar essa terceira pessoa no assunto, essa pessoa ia destruir tudo que estava em volta. E o negócio ia ficar, assim, irremediável. Então, não mexa com quem está quieto. Uma maneira informal de você dizer isso é let sleeping dogs lie. Sleeping dogs são cachorros adormecidos. Então, para não latir, não agredir ninguém, deixa quem está quieto continuar quieto. E aí ninguém sabia, porque essa terceira pessoa não está no nosso grupinho, né? De família. Só que, por azar do destino, neste momento, esta pessoa estava lá na casa de um deles, estava lendo as mensagens, e a hora que viu que o nome dela foi mencionado, ela entrou e falou, aqui é a fulana, eu estou na casa do ciclano, e eu só quero dizer uma coisa, não mexa comigo, porque você sabe o que pode acontecer. E esse não mexa comigo é don't mess with me. E a coisa, o jeito que ela falou, eu senti até uma ameaça, assim, arrepiou os pelos no meu braço, porque eu sei como essa pessoa é austera, como ela é, né, correta, toda cheia de detalhes ali, e eu sei que se ela abrir a boca vai destruir a família. E eu vou dizer, depois que esta pessoa entrou, né, que essa moça entrou e falou, aqui é a fulana, don't mess with me, todo mundo ficou quieto, ninguém mais falou nada. Eu não sei que segredos ela tem, eu sei de algumas coisas, né, mas são as mais básicas que já me contaram, que eu acho que eles estão me introduzindo nos problemas da família aos poucos, para eu não assustar e sair correndo, mas essa pessoa deve conhecer muito o segredo, porque a hora que ela disse don't mess with me, todo mundo ficou quieto. Desde ontem, às nove e vinte da noite, não tem uma única mensagem aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante coisa hoje, comece a usar essas expressõezinhas, ou caso você não tenha com quem falar para poder usar essas expressões, comece a prestar atenção quando você está assistindo algum filme, um seriado, uma entrevista na TV ou na internet, ouvindo estações de rádio, muitas delas têm muitos programas de entrevista, é muito bom vocês começarem a ouvir entrevistas, porque aí a pessoa ao vivo, ela vai com todos os cacoetes, todas as coisas dela, do jeito que eu estou fazendo aqui agora, e você consegue perceber melhor aquele inglês rotineiro, do dia a dia, o jeito que as pessoas vão conversar umas com as outras. É muito bom vocês ouvirem programas de entrevista, principalmente de rádio, porque parece que aí eles têm mais desenvoltura para falar, você consegue, e às vezes fala mais rápido, né? Você vai ter que treinar bastante o seu ouvido para conseguir entender tudo o que eles falam. Essa é a aulinha de hoje, eu espero que vocês tenham realmente aproveitado, e na aula que vem eu vou ter muito mais para contar para vocês sobre esses dilemas de família. Se vocês estão gostando das dicas que eu estou dando, deixa um curtir aí, por favor, me ajuda, eu preciso de motivação para poder falar mais, mostrar mais para vocês. Deixa um curtir, compartilha com os amigos, e se você não está inscrito ainda no canal, se você está no YouTube, clica para se inscrever no canal, e seleciona lá para que você sempre receba os nossos avisos de vídeos novos que foram lançados. Está no Facebook, mesma coisa, só que no Facebook, você não tem como pedir para ele sempre, te avisar que tem alguma coisa nova. Se você sempre curtir, deixar comentário, ele vai entender que você gosta do assunto, e aí sim, vai começar a mostrar com mais frequência para você. I hope you have a very good weekend, and I see you next week. Bye!